O BOLA AUTORIZA! BOLA ROLANDO! ESTÁ VALENDO! Troca passes, valorizando a posse de bola. Felipe. Mas a vantagem foi correta? Foi correta, mas você tem que, depois da bola parada, dar o cartão ao jogador que agarrou o juiz e ignorou. Foi lá pra fazer a defesa. O BOLA AUTORIZA! Foi bem pra fazer o corte. Foi! Foi! O BOLA AUTORIZA! Foi bem pra fazer o corte Entendeu que deu um bote na bola E você entendeu como, Arnaldo? Ele deu na bola, mas é um carrinho perigoso E o juiz tá sentindo que o jogo tá pegado Faz um conserto do apito Isso é apitar tudo Porque daqui a pouco não vai ter mais futebol O Júlio falou corretamente Tem que acalmar pra ver jogo E até o momento não teve jogo, só teve pancadaria Tá na trave Fez a defesa Passamos de 16 minutos de bola rolando Tem ninguém que vai na área Se na trave também, incrível No segundo andar, vai lá pra ficar com ela Vai tentar encaixar a saída com velocidade Fez a defesa Felipe Ele protege, domina E o jogador multifuncional Atua em várias posições E desloca Tentou o drible Caiu O juiz mandou seguir Entendeu que a chegada foi limpa Foi pro chão O juiz tá pertinho do lance Mas tá pertinho do lance Na posição correta Jogo que segue Com a devolução Foi bem pra fazer o corte Fez o levantamento Olha a bola perigosa Ainda pegou Um estranho na bola Ela subiu e saiu E no batel De primeiro Vamos nos aproximando Dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol Na tela da Globo pra você Ficou lá Olhando pro juiz Como quem diz Não é possível Que o senhor não vai marcar essa Aí o recuo lá pro goleiro Olha o cruzamento Aí o recuo lá pro goleiro E o juiz falou Se jogou meu filho Se levanta aí Não tem conversa não Boa devolução Aí o recuo lá pro goleiro Vai tentar emplacar Uma saída no contra-ataque Se apresenta Como um contra Olha pra ele E tome levantamento Pra área Fez a defesa É contigo Arnaldo Não houve nada E a vantagem do árbitro Que não é preguiçoso Que entra na área Que corre bastante É essa É a credibilidade Ele tava perto do lance E ninguém pôde reclamar Vai empatando 40 do primeiro tempo Já já tem show Do intervalo pra você Provo lá pro goleiro E o zagueiro bota pela linha de fundo Daqui esse canteio E o passe errado Momento em que apita Marielson Alves Silva Termina o primeiro tempo 0 a 0 até agora Mas ele dá muita chance 0 a 0 Marielson Alves Silva Marielson Alves Silva Alves Silva autoriza Bola não tá rolando não Começou a correria primeiro Agora sim Bola rolando Está valendo Bola rolando no segundo tempo 0 a 0 Pois é O que deixou o pé ali Claramente Um sola O Henrique Fez a defesa Foi bem pra fazer o corte Felipe Felipe Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Bateu e jogou pra fora E foi uma belíssima chance Não foi uma bicicleta difícil de ser feita Luiz Ele tava sozinho E a bola em profundidade Levantamento Bota na velocidade Bota na velocidade do contra-ataque Foi bem pra fazer o corte Ficou lá Olhando pro juiz Como quem diz Não é possível Não é possível Que show não vai marcar essa O zagueiro bota pela liga de fundo É pênalti Ficou no chão Falta sobre ele Quando era criança A gente falava Os locutores de rádio falavam Colocou a perna em alavanca Perna em alavanca É cartão ou não? Exatamente Por quê? Problema de critério Se ele der o cartão de um lado Tem que dar do outro O jogador levou um drible E calçou Pra parar a jogada Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Experimentou E jogou sobre o gol E o passo errado Passo errado Foi bem pra fazer o corte Foi bem pra fazer o corte Fez o levantamento Olha a bola perigosa Levantamento Entendeu que deu um bote Na bola E você entendeu como Arnaldo? Ele deu na bola Mas um carrinho perigoso E o juiz E o juiz tá sentindo Que o jogo tá pegado Faz um conserto do apito Apita tudo Porque daqui a pouco Não vai ter mais futebol O Júnior falou corretamente Tem que acalmar Pra ver jogo E até o momento Não teve jogo Só teve pancadaria E o juiz tá pegado 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 Felipe 14 do segundo tempo Caiu achando Que seria falta O juiz entendeu Que não O lance é esse aí Já caiu Botando a mão na bola E aí Arnaldo Descasca o abacaxi Ele foi empurrado É Pra arrumar o jogo Ele vai ter que expulsar Um de cada lado Já já Não quero Ser adivinho Mas é uma maneira Do apito segurar o jogo Porque eu já senti Que o pessoal Não quer jogar bola Inclusive Se tirar a bola do campo Eles vão continuar Batendo um no outro Eles não querem jogar futebol Descanteio Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Se apresenta Como um ponta Bora pra ele Pé direito Faz o levantamento Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Passo errado Não conseguiu o passo correto Se apresenta Como um ponta Bora pra ele Ficou desesperado Do lado esquerdo Pedindo Vai tentar encaixar A saída com velocidade 40 minutos 0 a 0 Pé na esquerda Pode clarear pro chute Sabia que tava pressionado Alguém deve ter avisado Ele bateu Bateu mal E é apenas tiro de meta E é apenas tiro de final Para ele Para ele Ficar 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 2 O jogo é lá e cá, o jogo é disputar. Vamos no minuto final do jogo. Faz a inversão. E o passo errado. Felipe. O jogo leva para os pênaltis. 0 a 0 até agora, mas ele dá muita chance. Nós iríamos para os pênaltis. Não! Boa! O que é isso?